Esse é o rap da Nela Pé, um crime que abalou todo o Brasil E novamente eu venho cantando assim Hoje estive replantido no que aconteceu Um crime bárbaro que o país entristeceu Um fã de tão marcante que marcou todo o Brasil Um crime na barra que sou advogado viu Anotou a placa pra poder ficar por dentro Correu pra delegacia pra prestar depoimento Que depois de uma bela gravação Encontraram uma moça estirada no chão Tão bonita, tão famosa e tão bela A perícia descobriu que era, era a Daniela Uma moça jovem, de pouquíssima idade Isso abalou a sociedade Todo mundo chorou em sua despedida Lágrimas no rosto de gente comovida Mas o que podemos ajudar? É só ficar em casa ouvindo a notícia Passar pelo rádio e pela televisão Isso a cada dia está revoltando a nação Que já não aguenta, que já não se contenta Tanta mágoa, tem um cidadão Tanto ódio em seu coração de sangue frio Das dezoito tesouradas de uma moça Tão querida e amada Não será o cartil do que é esse marginal Que cometeu um crime fora do normal Ele tem que ir para o tribunal Porque um cara como esse tem que apanhar de pau Isso porque ele tem muita sorte O povo pede pra ele A pena de morte é o povo Que está no sufoco Sabendo que esse cara ainda pode ser solto E outros crimes ele pode cometer Pode ser comigo E até com você e a justiça Ficar com a mão abanando Enquanto esse cara pode continuar matando Hoje eu fico muito triste quando começo a lembrar Daniela Pérez, com saudade vou guardar Você foi uma mulher que todos bateram palmas Você morreu de corpo, matricou de alma E o depoimento Guilherme compensou Que matou Daniela Foi por amor Eu grito um pouco rapês Do que esse cara fez Porque se apaixonou Tirou uma vida de uma vez Já pensou A gente se apaixonando E por causa do amor A gente sai matando As mulheres desse mundo Se acabaram Porque elas estão na terra Como perturbações A gente não toma cuidado Pra se apaixonar Mas não é por causa disso E a gente vai matar Por isso eu faço Um apelo com o juiz Condena esse sujeito Que matou uma atriz Porque sua família Até hoje chora Sua mãe Glória Pérez E também Raul Cazola Era uma família Tranquilo e diferente O destino que levou Daniela para sempre Mas em nossos corações Não será o fim Lembramos de Daniela E também de Yasmin Lembramos de Daniela E também de Yasmin Esse é o caso Daniela Que abalou todo o Brasil O crime na barraca Que sou advogado Viu Anotou a placa Pra poder ficar por dentro Correu pra delegacia Pra prestar depoimento E depois Tinha uma bela gravação Encontraram uma moça E cira da lição Tão bonita Tão formosa e tão bela A perícia descobriu que era Era Daniela Era Daniela Era, 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 era Daniela Era, 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 era Daniela Era, 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 era